olá pessoal, bem vindo, eu sou DanRobb, se não mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e lembrando, gente, hoje eu acho que o vídeo vai ser rápido, sabe por quê? porque é ele, o Gauss se não for rápido esse vídeo, rapaz, não tem como ser mais rápido que o The Flash, rapaz seguinte, bom, todo mundo sabe que o Gauss corre, tá eu tô montando umas builds aqui, que ele possa correr e ficar vivo e dá pra fazer umas coisas muito legal com ele, gente tem coisa interessante aí, ó, vamos lá, passiva do Gauss, vamos lá o movimento gera uma corrente elétrica que carrega a bateria do Gauss os escudos recarregam até 120% mais rápido, enquanto o atraso na recarga é de 80% mais curto, com base no nível de bateria, tá eu não vou entrar em detalhes sobre como que o Gauss joga porque eu vou ter que fazer outro vídeo sobre uma sobrevivência, alguma coisa mais parruda, tá bom mas a gente vai fazer o quê? a gente vai usar só um aqui, ó, dispare com uma corrida de alta velocidade derrubando os inimigos, carregando a bateria, coligir com objetos sólidos gera uma poderosa onda de choque segure para correr continuamente, tá, beleza tem, ó, gera uma placa de blindadas que converte uma parte do dano cinético absorvido, né, dano físico, ígneo, glacial e tal, em energia também protege o Gauss ao ser atordoado e derrubado a existência do dano é relativamente do nível de bateria, tá então o que a gente pode usar? eu posso usar aqui A2, beleza depois tem o 3, ó, a energia do sifão cinético da área, carrega a bateria e inflige status glacial nos movimentos próximos segure para reverter o processo, drenando a bateria e infligindo status ígneo dos inimigos e a quarta, ó, força a bateria de Gauss para além da linha vermelha, rapaz supercarregando suas habilidades, configurando a cadência do tiro e velocidade do ataque da velocidade de recarga e a taxa de holster até a sobrecarga ao passar na linha vermelha, raios de eletricidade saltitarão do Gauss explodindo em massa quando a bilhade for desativada né, rapaz, eu vou usar a videozinha aqui mas a gente quer correr é a missão de resgate no aço, então quer correr vamos usar a videozinha aqui do Gauss, tá eu fiz uma videozinha assim, gente, mais voltada, sabe pra ficar tanque, né, porque assim, ó você vê que ele, a redução de dano dele é 32%, é 38%, 36%, é meio fraquinho, né mas, a gente vai correr aqui, tá alcance, deixei 34%, eu quero usar a 1, né aí a duração 36%, eficiência 130%, dá pra consumir menos então eu joguei um adaption aqui, tá joguei um aqui, até poderia tirar um pouquinho aqui, ó pra ficar vivo pedindo que a gente vai querer matar ele, né eu podia até fazer aqui, gente, em vez de ficar força eu podia fazer uma outra habilidade aqui você pode fazer o que? joga um Fiber, um Vitality também, tá vendo ah, já tá Vitality aqui, ó tiro, eu posso fazer isso aqui, ó que deve ser legal, né pra aumentar um pouquinho aqui, ó pra aumentar meus, meu, meu porque eu não vou querer bater nos carros, vou querer correr tá, então aqui seria assim, duração e vou colocar duração e vida aqui, ó tá a gente quer manter, quer fazer a missão pauleira, tá joguei aqui a força de força na hora, tá vendo aí, ó regeneração de energia, tá que a gente vai só fazer com a missão de resgate deixei aqui, ó duração e duração, tá vendo Prime Continuous com Constitution também duração, mais duração aqui, tá joguei os Intensify aqui, ó opa, desculpa, os Umbral, né pra deixar com bando aqui aqui deixando duração também, ó menos alcance, eficiência um pouquinho, o Daptation, tá energia, né com o nosso Energiaise e também o Guardian, beleza quem quiser copiar a Celtra que tá aqui dá uma viral, tá legalzinho só dá uma pausa no vídeo eu tô com água aqui tem uma agulha aqui também temos aqui o Anukor, que é muito boa, tá gente o Anukor, tá é uma das armas muito legal porque assim, ainda mais que eu montei uma aqui, ó ela dupla status ela é de radiação, inclusive, ao mesmo tempo bom, né Minha Azulzinha aqui com uma conexão aí com a Uana Jai 2 punho Kawachi e um golpeador Ulta, tá e também vamos mostrar um vídeozinha dela que essa arma foi legal beleza aproveitando aqui, né ó, beijo entendo pede pro pessoal tem uma gosteira aqui pro pessoal deixar like no vídeo né, pro pessoal não deixar like no vídeo deixa like no vídeo deixa like no vídeo deixa like no vídeo que eu vou gostar deixar deslike no vídeo que eu vou aí deixa deslike ele vai lá de tocar de noite tchau de tocar bom estamos aqui com olha só o Riven isso aqui gente, 4 disposições de Riven, tá o Riven não é caro isso aqui é 50, 60, patina 70 no máximo, tá porque alcance aqui com o Prime Richo eu joguei mais aqui um Prime Five Strike a gente tá com um viralzinho pensei que ia bater rápido joguei um Volt Strike aqui ó, pra dar um viral até poderia mudar aqui bom, tem muita coisa pra mudar aqui, gente ó, se quiser ah, não quero viral quero fazer corrosivo o que você vai fazer aqui, ó estamos aqui com viral, né corrosivo vai ter que ser viralzinho aqui, ó você pode vir aqui, ó de status vamos ver que temos aqui frost que vai dar o que? vai dar viral não, peraí ah, tá eu tenho ah, não, tá certo eu tenho um Tóxico aqui a minha já é Tóxico e Glacial tá vendo? na minha arma aqui, ó automaticamente, ó que eu esqueci, ó o meu Riven aqui, gente, ó né, ele já tá com dois Tóxico e Glacial ao mesmo tempo só a eficiência de combo aqui não tá tão boa mas até aí a gente supri isso com hoje, agora que eu vi, ó tá, então assim não adianta eu colocar outra coisa aqui, ó né, porque ela já tá automaticamente, ó tá vendo? o próprio Riven meu já tá dando um bom combo, hein beleza? então vamos jogar aqui então vamos deixar ele aqui, ó viralzinho show vai ter mais forte agora beleza? o Riven Hound aqui, ó pra dar mais um dano se procurar o status não tá tão alto é por 40%, né mas se tivesse uns 60% ia ser legalzinho, tá? e o Blood Rush aqui beleza? lembrando, a gente vai fazer o que? correr como eu vou correr eu não vou nem deixar minha Tuchuquinha aqui, tá gente? eu vou deixar um Dijin aqui, ó que é será que é legal esse Dijin aqui? deixa eu ver se eu tenho o molde dele aqui colocado se ele morrer, ele volta aqui, ó após morrer a Sentinela automaticamente revive depois de 90 segundos show? então correr e correr vamos lá eu tô aqui no Aço, tá? lembrando no Aço os inimigos são level 100 mais, tá? tô solo aqui beleza? e no Aço os inimigos têm mais 100 de saúde é, desculpa nível deles é mais 100 saúde, escudo e armadura 250%, tá? acabamos de liberar Júpiter e vamos fazer aqui missãozinha de resgate ó, no Aço tá, é no Aço quem tiver no Aço aqui, ó corre taca-lhe power tá, então aqui, gente aperto 2 né, pra evitar um pouco do dano e vai combando com 1 tá? vai ir rapidinho como eu escrevi de mana, né vou apertar aqui, ó beleza, ó deixa o lugar apertado ali, ó 90 segundos, ó é bastante, tá? porque aí eu não tomo dano, né e posso vir aqui, ó matar esse aqui, ó posso apertar 1, ó 1 vai, vai tá vendo? beleza eu tô precisando pegar um pouquinho de mana pra eu ficar com eu vou um pouco mais na manha aqui só mesmo pra gerar mana aqui ó, isso aqui fica muito tanque vou até vir mais na manhinha aqui, ó pra você ver, ó tá vendo, ó então não assa a gente, ó você vê aqui, ó ele tá aguentando porrada, né? então dá pra fazer muita coisa até missão de sobrevivência com ele, tá? copiei mais uma mana ali 250, agora já posso correr vamos lá agora vamos, vamos e vamos, ó apertei 1, segurei, ó aperta 1 e vai, 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 vai corre, gás ó, rapaz foi só apertar o botão, né? ó, aí, ó o meu 2 ainda tô ativo ainda lá tá? ó, lá eu não sou crack em correr, né? tô meio barbeiro, mas tudo bem ó, minha reta ó, aqui não vai dar pra pular, né? se acabar o meu 2 ali vou precisar tocar nele, tá? vamos lá, agora tem que ser agora é rápido vem aqui aperto aqui aperto já foi vai pra lá vai correr corre vai, gás nossa, é rápido demais foi vai, vamos lá por cima vai, será que eu vou ter que ir lá por cima se for? tá bom aperto 2 aqui eu tenho um atalho aperto o intro, um atalho opa dá pra brincar aqui, ó né? pra ver se eu pego uma maninha aqui aperto 2 de novo agora eu vou tipo assim corre como não vai ser amanhã é você vambora, vambora aaaah vai vamos lá o ruim do gauss ele não é reto, né? ele tem que ser reto se fosse uma linha se ele fizesse curva, hein? se ele fizesse curva rapaz calma, calma calma eu tô focando em você peraí, tu vai perdido se eu for ver aqui não é por cima? calma, calma eu vou ver que eu errei aqui, ó calma venha me alcança vem dando um blink aí, filho vem correndo vamos lá vamos lá e corre foi o gauss é divertido porque você quer uma missão rápida é ele beleza foi meu, missão dá pra fazer até menos é que assim eu não tô muito bom em gauss, né? mas dá pra quebrar o galho gente pode correr aí tá? lembrando gente quem quiser poder apoiar o canal tá mais que bem-vindo aí e também deixa uma 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 diquinha aqui no finalzinho tá? lembrando quem quiser fazer um curso, né? poder aproveitar aí o tempo que você tem livro, né? todo mundo que tá jogando tem um tempinho pra estudar um pouquinho, né? e é bom pra poder manter o seu futuro um pouco mais estável, né? ainda mais nessa época aqui então o que você aprender também você consegue ter um futuro, né? falou gente vou deixar aqui a diquinha finalzinha aqui enquanto eu vou passando os mods aí então lembrando aqui no descritivo vai ter esse essa dica pra quem quiser fazer fazer um curso, tá? até mais estamos aí pessoal eu tenho uma dica bem legal, tá? porque jogar é bom mas estudar e ganhar dinheiro é melhor ainda, tá? então é o seguinte você quer aprender alguma coisa aí em casa, tá? ou até melhorar a sua renda você pode fazer um curso de manutenção de celular e dar dinheiro, viu gente? que a gente ganha um bom dinheiro, tá? então quem quiser vai estar o link aqui embaixo na descrição e depois fica na linda parte de comentário afixado, tá? falou pessoal bom jogo pra todo mundo aí toca o barco porque assim gente se você tiver um tempinho pra estudar é bom eu consegui muita coisa na minha vida eu passei dos 20 com essa carinha de bebê eu passei dos 20 então muita coisa financeira se eu conseguir aprender se você ter curso aprendendo no seu dia a dia então eu te confesso depois a gente bate um papo um dia só fala sobre isso daí, tá? deixa o likezinho no vídeo aproveitando também aqui gente deixa eu agradecer o pessoal que está apoiando o canal temos aqui temos aqui olha lá o Romero acho que eu escrevi errado Romero Romero Falco DG Paulo Gomes André Costa Gabriel Velkite Luiz Antônio Denece e Lucas beleza e o Romero eu escrevi acho que eu escrevi errado mas vou acertar depois Michael Michael Nascimento Falco DG Paulo Gomes André essa pessoa que você apoia no canal tá gente lembrando temos lives de segunda quarta e sexta de Warframe terça e quinta vamos trazer outros jogos mas por enquanto como a gente não tem outro jogo um jogo bom né então ele tá fazendo live de segunda a sexta do Warframe falou gente deixa eu parar esse pulo aí e esse é o Gauss tá que bichinho vale a pena até quem puder montar um Gauss mas se arrepender tem outras maneiras de jogar com ele tá gente eu só trouxe uma maneira aqui que é tipo fazer o resgate e taca ali pá Marco velho mas essa birra ficou boa dá pra fazer boas coisinhas com ela a gente vai trazer boas coisas melhores falou pessoal até mais valeu deixa o like do vídeo esquece